Você está procurando uma receita saborosa, refrescante, que pode ser servida em qualquer refeição do dia? Você está no lugar certo. Fique ligado, a receita de hoje é caçata de abacaxi. Olá, pessoal! Tudo bem? Estamos chegando com mais uma super dica para você. E antes de começar o vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal. Assista o vídeo até o final e compartilhe com seus amigos essa super dica. E hoje, caçata de abacaxi, uma receita deliciosa e muito refrescante. A caçata de abacaxi é uma ótima opção para quem gosta de misturar frutas no seu doce. A caçata é uma espécie de bolo de bolacha, mas leva alguns ingredientes a mais. Entre eles, o abacaxi, que é a estrela do prato. Além de ficar muito saborosa, é também refrescante para ser servida em qualquer refeição do dia. Vamos aprender a receita de caçata de abacaxi. Ingredientes Uma lata de abacaxi em calda Uma caixinha de creme de leite Uma caixinha de leite condensado Leite integral, a mesma medida do leite condensado Uma colher de sopa de manteiga Duas colheres de sopa de amido de milho Seis ovos, gemas e claras separadas Seis colheres de sopa de açúcar E dois pacotes de bolacha de champanhe Instruções de preparação Comece picando o abacaxi em cubinhos pequenos Se preferir, também pode usar a fruta fresca Deixe algumas rodelas para decorar Depois leve ao fogo o leite condensado O leite integral, a manteiga e as gemas passadas por uma peneira Mexa até que comece a ferver Reduza o fogo e vá acrescentando o amido Previamente dissolvido em um pouco de leite Quando estiver grossinho, desligue o fogo E acrescente todo o abacaxi picado Em uma batedeira, faça claras em neve Quando estiver no ponto, incorpore o açúcar E bata mais até ficar uma neve firme Por fim, misture delicadamente o creme de leite De baixo para cima, até incorporar Para montar, escolha uma refratária de vidro ou inox E comece colocando metade do creme de abacaxi na camada de baixo Em seguida, faça uma camada de bolachas e por cima o restante do creme Finalize com as claras em neve e fatias de abacaxi Ou decore a gosto Leve para gelar e depois é só se deliciar Curtiu a dica? Deixe o seu like, ative o sininho Inscreva-se no nosso canal Todos os dias temos novos vídeos sobre dicas de saúde Remédios caseiros, receitas naturais Novidades que vão ajudar no bem-estar do seu dia a dia